Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, agora são cinco e meia mais ou menos. A gente tá indo na chácara ali da minha tia. Acabaram de chamar a gente pra fazer um churrasco lá. Não pode recusar, né? A gente tá indo pra lá. Tranquilidade, minha carninha. Belezeira, rapaziada? Acompanha o vídeo. Vem com nós. Vamos pegar a carne agora. Pera aí, já já a gente tá partindo a chácara aqui dentro da cidade mesmo. Não é fora. Sossegadinho, sem aglomeração. Não é não? Deixa aquele likezão lá. Se inscreve no canal que a gente já tá quase chegando a não ser inscrito lá, beleza? Continua dando essa força aí. Tamo junto. E é isso. Bora. Tem que ir na nossa, tem que ir na liga de. Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aqui na chácara Já em Já começam os trânsitos Belezeira Vamos juntos Vem com nós Aqueles piques Será que vai chover? A raquira está aí Já levo junto Não sabe né Aqueles piques Aqueles piques Orquídee? Orquídee? Não lembro não, nego É orquídee? Entende se for pão de barcaço? Quem foi picado uma vez não quer ser picado de novo? É que é verdade Ah, eu não gosto hein Não quer não Não quer não Não tem Não tem Nem nem Não tem Não tem Nem Nem Não quer não Não tem Não tem Nem Gatinho Olha o tamanho daquele chifre lá, vamos ver se eu tomo um chifre certo de tamanho? Como é que é? Vira não, vira não, vira não. Não, 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 nem que eu volte o cheque, tirar essas músicas senão dá direito a torais, direito a torais. Espera aí, espera aí filho de um burro, filho de um burro, vai lá. Vai tromejando, um temporal de amor, um temporal de amor, um temporal de amor. O que é? O filho da fi? É o filho da fi. É linguiça ardiz, isso aqui? É né? É. Tanta barba. costelão, é costelão esse é linguiça, muita linguiçinha é da gaúcha, é da gaúcha não, não pode tudo não, Cristiano não, porque não, Cristiano deixa aí do lado aí o Cristiano, porque não? a pessoa vem gordando demais a cação é a caçada se me cortasse, eu não gosto de cortar a ração dela não, 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 não não, 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 não Bom rapaziada, vou deixando esse vídeo por aqui Se gostaram deixa um likezão Para fortalecer o seu canal Que a gente está rumo a ser inscrito, beleza? Então acompanha nós E Deus abençoe a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Valeu, até mais De fundo